Olá, concurseiros! Saiu o edital da CEMAD, da Secretaria Municipal de Administração de Belém, da Prefeitura de Belém, com mais de 380 vagas para o cargo de assistente em administração. E sabe qual é a banca? É a OCP. E quem em Belém é especialista em OCP? Quem detonou na aprovação na SUZIP, FUNPAPA, CIMBESA, CODEM, Loja do Concurseiro, Curso Exemplo, Professor Petrônio, modéstia à parte. É isso aí, pessoal. Estaremos de novo no presencial, estaremos de novo no online. Com 387 vagas, agora vocês vão ver o show de aprovação. Se com pouca vaga a gente já conseguia fazer muito, pessoal, já está. Finalmente, esse prefeito lançou o edital do concurso, o tão esperado da administração direta. Você que tem nível médio, você que tem nível fundamental, nós temos várias oportunidades. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar do concurso em si e dos cursos online da Loja do Concurseiro e botar também umas dicas aí sobre as turmas do curso Exemplo Belém, tá? Pra você. Esse concurso saiu edital hoje, quinta-feira. A banca é a OCP. Cuidado, não é Instituto OCP. É a OCP. São empresas do mesmo grupo, mas é a OCP. A mesma que fez a prova da CODEM, da CIMBESA, do IPAMB, da SUSIP. E você, pra fazer o concurso, você tem que ter essas provas. Você tem? Procura. No curso Exemplo, na Loja do Concurseiro, nós temos elas todas respondidas e vamos liberando aos poucos, conforme a disciplina para os alunos, tá bom? As inscrições, o site é ocp.com.br, período de inscrições 5 de março a 6 de abril e a prova dia 3 de maio de 2020. Cuidado, 1º de maio é feriado, não vai marcar nenhum compromisso aí que vai ser no domingo. 1º de maio é uma sexta, 2 de maio é a nossa mega revisão final de véspera, também não vou viajar. Vamos fazer aquela nossa mega evento, provavelmente no Centur, ou provavelmente lá no Sagres, nós vamos ver isso direitinho, tá? 3 de maio de 2020, é a prova dia 2 de maio, logo, logo estaremos vendendo os nossos ingressos. Olha o quadro de vagas aqui, pessoal. Temos dois destaques mais importantes aqui. No nível fundamental, nós temos o auxiliar de administração, que trabalha 6 horas por dia, segunda a sexta, 30 horas, todos são 30 horas. São 18 vagas para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência. Remuneração inicial, R$ 1.045, pode ter mais adicionais aí gratificações. E esse é o grande cargo. Assistente de administração, 367 vagas para ampla concorrência, mais 20 para pessoas com deficiência. Remuneração inicial, R$ 1.324,59, mais adicional ou gratificação, é o que ele coloca aí. E temos diversos cargos de nível superior. Como assistente social, 38 vagas mais 3, pessoal. Então, é um concurso que vai ser muito concorrido. Nós temos cursos online para todos esses cargos aqui na loja do concurseiro. No curso exemplo também, nós vamos ter uma ampla programação. Dou logo a dica para você. Você vai poder fazer prova de manhã e de tarde. Então, você vai poder concorrer, por exemplo, para auxiliar de administração em um turno e assistente de administração do outro. E o programa é 99% igual um do outro. Então, você estuda para o nível médio e faz médio e fundamental. Tá bom? A menos que você não tenha o nível médio completo. Tá bom? Essa é a ideia. A remuneração, o próprio edital diz, que refere-se à soma do vencimento, base adicional de escolaridade, a qual poderá ser acrescida de que? De gratificações e adicionais previstos em lei, conforme o cargo e o desempenho de funções específicas. O que mais que eu tenho aqui? Horário da prova. Auxiliar de administração, que é fundamental, é a tarde. Os cargos de nível superior também são à tarde, mas o cargo de assistente em administração é de manhã. Taxa de inscrição para o fundamental é R$40, para o médio é R$50 e para o superior R$80. Então, você pode fazer administrador, por exemplo, à tarde e pode fazer nível médio de manhã. Ou você pode fazer fundamental e médio, um de manhã e um de tarde. Tá bom? E estuda. O que mais que eu tenho aqui? A prova, olha só, conhecimentos específicos, qual é o peso? Peso 5. Você precisa estudar na loja do concurso. Você precisa estudar comigo. Eu praticamente vou ministrar todo o conhecimento específico para você. De 200 pontos, 125 são da prova de conhecimentos específicos, que são 25 questões, pessoal. Português são 10 questões. Português, 10 questões. Atualidade, 5 questões. Legislação, 5 questões. Informática, 5 questões. Todas com peso 3 e conhecimentos específicos, 25 com peso 5. Então, você precisa realmente estar muito preparado em todas essas disciplinas. Já a prova de nível superior, tá? Já a prova de nível superior, também tem o português. Português, tá? Deixa eu mudar essa cor aqui, tá? Também tem o português. Há 10 questões. Atualidade, 5 questões. Legislação, 5 questões. Legislação, 5 questões. Informática, 5 questões. Já lançou. Já está em pleno funcionamento. Um curso completasso por apenas R$ 288,00 para assistente de administração, que é aquele cargo de nível médio, com 387 vagas. R$ 288,00. Temos também o auxiliar de administração por R$ 257,00, que é aquele cargo do fundamental. Já aconselho a comprar esse aqui do médio, que ele vai ter esse aqui todinho dentro. Porque o programa de auxiliar é 99% igual do médio. Então, você compra o do médio e já vai se preparar para os dois cargos. E temos também esse aqui, conhecimentos comuns para todos os cargos de nível superior, por apenas R$ 262,00. Não tem a parte específica, mas tem toda a parte aqui, pessoal, de conhecimentos comuns a todos os cargos. Então, temos aí a informática, temos aí o português, a legislação, tudo aí nesse curso. É só entrar no lojadoconcurseiro.com.br e correr para o abraço, pessoal. Hoje, quinta-feira, lançamento do edital, mais de 150 pessoas já adquiriram. Está uma correria. E é isso até agora que eu estou gravando, finalzinho da tarde, este vídeo. Então, você precisa estar junto, tá bom? E se você prefere turma presencial em Belém, em Ananideua, na Cidade Nova, é com o curso Exemplo. Lá, eu, inclusive, vou ser professor de todas as turmas lá do Exemplo Belém, tá? Dá a parte de conhecimentos específicos, tá? Para o cargo de assistente de administração. Entra no Zap, que eles vão te dar toda a informação. Ou no site, cursoexemplo.com.br, tá bom? E pega todas as informações sobre as turmas presenciais, tá bom? Esse curso online também tem um simulado, tá? Dependendo do curso, 6 de abril. É muito importante, é um simulado online elaborado com questões exclusivas ou com pequenas adaptações e que vai deixar você muito mais preparado. E na última semana, nós temos uma mega revisão online. Mesmo que você não adquira o curso completo da Loja do Concurseiro, pelo menos a semana de revisão online, você tem que adquirir, pessoal. Faz toda a diferença. Sério, não tem nada mais forte, mais direcionado para o concurso público do que as revisões de véspera. As semanas de revisão de véspera da Loja do Concurseiro. Além, claro, da revisão presencial de véspera que vai acontecer dia 2 de maio. Em breve, estaremos vendendo os ingressos do nosso mega evento em parceria Loja do Concurseiro e cursoexemplo, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse era o recado. Esse é o meu curso. É a minha turma. Por isso que eu fico até mais emocionado quando eu estou falando. Esse concurso da Semad. Não é o concurso do sonho, não é um TJ, não é um Ministério Público, não tem aquela remuneração, ó. Mas você vai, que você que quer, vai garantir logo o seu emprego, garantir logo, vai virar logo servidor, vai ganhar mais tempo para se preparar para um concurso melhor. Pessoal, fica com Deus e até a próxima. Tchau!